Aí dá uma olhada nesse vídeo aqui de uma cobra que mais parece uma naja, ela tá bem nervosa, com o corpo todo achatado e com certeza pela atitude você deve imaginar que esse é um animal extremamente perigoso e peçonhento. Mas bom, por mais que esse bicho pareça uma naja, esse vídeo foi gravado no Brasil e nós não temos najas na natureza aqui no Brasil. As únicas cobras que nós temos aqui no Brasil que são da família das najas são as corais, que são também da família Elapide. Porém, elas não têm nenhum décimo do comportamento ativo e agressivo das najas. Então, essa cobra aqui com certeza não é uma naja, ela só finge realmente ser um animal perigoso e agressivo. Mas esse bicho aqui é completamente inofensivo pra gente, por mais que você não acredite. E eu sei disso porque na verdade essa cobra aqui é uma boipeva e ela tem esse hábito de achatar o seu corpo, de parecer ser um animal perigoso, violento, que dá bote em tudo, mas na verdade ela não tem peçonha. Isso quer dizer que ela não tem nenhum veneno no corpo dela pra injetar na gente quando ela morde. E a mordida dela também não costuma doer nada, ela realmente só tem essa atitude. Ah, e além da atitude, ela também consegue mimetizar algumas cobras peçonhentas, por exemplo, achatando a cabeça como uma naja e o padrão do corpo dela parece muito com o das jararacas. Mas a verdade é que essa cobra aqui do gênero Xenodon, cheia de atitude, é um bicho completamente inofensivo pra qualquer humano. Ela realmente só vai poder te botar pra correr se for de susto.